Disse que tá apaixonada, que quer ser minha namorada Desculpa falar, mas tem outras querendo sentar Minha coroa ficou bolada, quer que eu traga uma em casa Pra poder fechar e apresentar pra família Eu já tô fechado com a ousadia Uma rebola de lado, a outra vem jogar por cima Elas não entendem, compromisso prende Solteiro sempre tem um contact no pente Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta moreninha Minha mãe, tem uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta moreninha Minha mãe, tem uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta moreninha Minha mãe, tem uma nora pra cada dia Disse que tá apaixonada, que quer ser minha namorada Desculpa falar, mas tem outras querendo sentar E a coroa ficou bolada, quer que eu traga uma em casa Pra poder fechar e apresentar pra família Eu já tô fechado com a ousadia Uma rebola de lado, a outra vem jogar por cima Elas não entendem, compromisso prende Solteiro sempre tem um contact no pente Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta a moreninha Minha mãe, tem uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta a moreninha Minha mãe, tem uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta a moreninha Minha mãe, tem uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta moreninha em minha mãe Tem uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta moreninha em minha mãe Tem uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta moreninha em minha mãe